Ele já chegou aqui, porque o Belo tá na Copa do Nordeste 2021, duas equipes paraibanas, Botafogo e 13, vão representar o nosso estado na fase de grupos da competição, que começa no dia 27 de fevereiro, com transmissão aqui na tela da TV Tambaú. E vamos dar um desconto aqui pro Erli, porque pela terceira vez ele acertou o placar, ontem sugeriu um 3x0, 3x0, portanto, foi o resultado da partida realizada no estádio Almeidão. O resultado garantiu o Belo na vaga Copa do Nordeste 2021. Vamos ver como é que foi a partida? Vai! O Atlético começou botando pressão no Botafogo, que cometeu alguns erros no início do jogo, mas logo o Belo foi se acertando e conquistando espaços no campo. Não demorou muito em um escanteio de Marcos Aurélio, Marcelo Xavier botou pra dentro. Marcos Aurélio bate o escanteio na primeira trave, toque de cabeça! Gol! Marcelo Xavier! Botafogo 1, Atlético de Alagoinhas 0. Marcos Aurélio ainda tentou o dele nessa falta, mas o goleiro Fábio Lima fez uma defesaça. No finalzinho do segundo tempo, mais uma vez de bola parada, Marcos Aurélio bate, Rodrigo escora e Vitinho tenta uma, não dá, mas na segunda é gol do Botafogo. Gol! O de Vitinho! Botafogo 2, Atlético 0. No segundo tempo, parecia que o Carcará estava voando em círculos, mas logo a bola encontra o caminho da rede do Atlético pela terceira vez. Dessa vez é Ramon que marca, depois de roubar a bola dentro da área e bater colocado. Gol! Ramon! É do Belo! Logo depois, teve esse gol aí do Erivelton, que recebeu do Marcos Aurélio. Mas o árbitro entendeu que houve impedimento e anulou. Apesar de ser superior em campo, Botafogo ainda tomou uns sufocos do Atlético. No entanto, era o Belo que dominava o jogo. O mais ficou tudo assim. Botafogo da Paraíba 3, Atlético de Alagoinhas 0. Um resultado que deixou o técnico Evaristo Pisa muito satisfeito. Agora, desfrutar desse momento foi difícil, foi uma luta grande. Não foi simples, maneira que nós chegamos. 52 dias esse grupo acreditar e dar a resposta que eles deram. São os mesmos jogadores. Eles acreditaram. O que eu falei, a gente tem mérito? Tem alguma parcela. Mas sem a aceitação deles do trabalho, a gente não conseguiria manter a equipe na Série C e não conseguiria essa classificação para a Copa do Nordeste. O Botafogo agora segue na Copa do Nordeste 2021. Está aí, portanto, embolsando cerca de 1 milhão e meio de reais para a vaga na Copa do Nordeste 2021. Erli, o governo do estado aqui já deu aval positivo para aquele programa Paraíba Esporte Total, que substitui o gol de placa. E duas equipes já podem aí ter acesso aos valores. Cerca de 167 mil reais cada uma. O esporte de Lagoa Seca e a equipe da Pere Lima, que não tem pendências com o estado. E aí as outras equipes que vão disputar o campeonato paraibano, esse é o cenário que está se desenhando, tem até o dia 30 desse mês para reivindicar com o governo do estado o repasse das verbas com relação ao programa, ao antigo gol de placa, ao novo Paraíba Esporte Total. E a gente encerra aqui a nossa participação, mandando os parabéns para o Nacional de Patos. Você, torcedor do Canarinho do Sertão, grande abraço para você. Hoje as comemorações foram adiadas em razão da pandemia do novo coronavírus, mais o Nacional de Patos, completando 59 anos. Nosso abraço para vocês de Patos. Beijo a todos de Patos. E se aqui com ele aqui, eu já passo para a parte bonita do estúdio. Isso. Do outro lado. Aí. Então, eu já quero dizer que a gente bateu o bolão ontem. Acertamos no placar. Mais embaixadinhas. É, foi show, foi show. TV Tambaú, parabeniza a todos pela cobertura ontem. Verdade. E esse ano, nós estamos dando show, né? Em todos os lugares. E, Fernanda, se prepare que o Fecho na Roça, esse ano que vem, vai ser aglomerado, se Deus quiser. Deus quiser. Beijo. Eu vou ser para que tudo aconteça isso, né? Beijo. Beijo para a Erli, beijo para a Cris, o pai dali. É assim que ele vai ficar conhecido a partir de agora. Eu não sou mais Fernanda, eu sou a mãe de Lavínia, Erli é a mãe de João, é assim, né? É, daí vai. Luiz, beijo, Ana. Beijo, meninos. Oh, me despeço de Erli, me despeço do Cris. Mas dou boa tarde para você aí.